Você está seguindo Jesus? Qual é a sua prioridade? Quem você está seguindo, Jesus ou o mundo? Leitura da Bíblia Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, As raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me, e deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos, ponto. Duas pessoas querem seguir a Jesus, um escriba, que é um entendido da lei e da religião judaica, e um discípulo. Provavelmente eles tenham ficado entusiasmados com os milagres e curas que viram e desejam estar sempre ao lado de Jesus. O primeiro diz, Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Veja que ele está afirmando que irá seguir a Jesus, e não perguntando se pode segui-lo. Também não está expressando um desejo do tipo, quero te seguir. Não, ele está dizendo, eu te seguirei por onde quer que fores. Não seria isso excesso de autoconfiança? Creio que sim. Considerando que nunca mais ouvimos falar desse escriba nos evangelhos, é provável que toda aquela disposição tenha morrido literalmente na praia. Sim, eles estavam à beira do mar da Galileia. A autoconfiança é muito valorizada em nossa sociedade, mas Deus abomina tal comportamento por trazer em seu bojo coisas como independência, autossuficiência e vontade própria. No capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus diz, Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E o apóstolo Paulo acrescenta, É Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Portanto, nas coisas de Deus, tudo que começa com auto está fora, autoconfiança, autodeterminação, autoajuda, autossuficiência e por aí vai. Jesus mostra ao escriba que ele não tem ideia do que está pedindo. Seguir a Jesus é despachar a bagagem para o reino dos céus e viver aqui neste mundo na expectativa do embarque. As saposas podiam ter sua toca e as aves os seus ninhos, mas para Jesus este mundo não é uma morada definitiva e nem um lugar de descanso. Nem tampouco é este o destino final do cristão ou um lugar para se acomodar. O outro homem quer seguir a Jesus, mas tem outra prioridade. Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Seu problema está na prioridade e na palavra primeiro. Jesus pede que o discípulo o siga e deixe os mortos sepultarem os mortos. Além da lição sobre prioridades, Jesus ensina outra coisa. Neste mundo há duas classes de pessoas, as que estão ocupadas com Jesus, pois ele é aquele que dá vida, e as que se ocupam com as coisas mortas. Qual destes dois homens é você? O escribo autoconfiante que espera uma vida fácil seguindo a Jesus, ou o homem cuja prioridade é outra e não Jesus? As intenções podem ser boas, mas é preciso entender que Jesus deve ser o começo, meio e fim da vida dos verdadeiros seguidores dele. Deve ser o motivo e o objetivo. Não é com autoconfiança que você segue a Jesus, mas com a confiança que vem do alto. Se você quer seguir o Senhor, ele tem que ser sua prioridade. Caso contrário, basta vir uma tempestade, e bem, este é o assunto da nossa próxima mensagem. Invoque diariamente. Ó Senhor Jesus! Ao invocar o Senhor com todo o seu coração, você estará entregando a Ele todas as suas preocupações, tristezas e dor. Por isso invoque sempre. Jesus é o Senhor!